E aí galera, nesse vídeo aqui, vem mostrar pra você mais uma nova aquisição Que no caso, foi esse daqui, Nintendo DSi, branco Ele foi o sucessor do Nintendo DS Lite, né, Lite, não sei As novidades dele foram as câmeras, exatamente, aí ele tem a entrada de SD Card O antecessor não tinha, mas agora ele não tem mais entrada para os cartuchos de Game Boy Agora ele toca MP3, pelo que eu li das novidades, né, assim, de uma versão pra outra Então tá aí, ele veio com uma capa feia, mas tá valendo Um carregador original, pelo preço compensou, né Já vou falar pra vocês quanto foi Tá até em bom estado, o carregador tá um pouquinho surto, só fazer uma limpeza E veio também com um jogo original na caixa, Mario & Sonic Olympic Winter Games Aqui o cartuchinho bonitinho, veio com um manual E esses outros manuais aqui, tanto do Nintendo Wi-Fi Connection e esse daqui, Health & Safety Então, esse jogo veio completo Achei muito legal Eu comprei na OLX E, por incrível que pareça, foi o anúncio mais antigo que tinha lá a respeito de Nintendo DSi Eu olhei os Nintendo DSi e Nintendo DSi e DSi estavam no mesmo preço Aí eu optei por pegar o DSi Eu estava olhando entre os dois, porque pra mim não ia fazer muita diferença de um pro outro, né Mas Eu estava olhando os dois e esse foi o que mais compensou Eu peguei ele por 150 reais A vendedora disse que A pessoa que me vendeu, né Diz que ele estava amarelado, um pouquinho sujo E um pouco arranhado, porque era um videogame de criança E realmente dá pra ver que tem algumas marcas de uso aqui E está bem sujinho, igual nessas partes Só que Só fazer uma limpeza E além disso, também ele veio com o cartão R4, né Que eu coloco os jogos aqui no SD Card Coloco nele E ele roda tranquilamente Eu rodei até os últimos jogos e Ele funcionou normalmente Veio com a caneta Eu passei um pouquinho de Cita crepe aqui Isso é só provisório, porque ela estava soltando E assim ela não solta mais Fiquei com medo de perder Mas então é isso, meu primeiro portátil Normalmente no final do ano eu dou umas saídas de casa, né Fico uns dias fora e tal Viagem Então Eu pensei, bom, não vou poder levar nenhum videogame, né Até mesmo se ficar fora de casa Não vou, eu não vou viajar pra ficar julgando assim Dentro de casa Aí Eu optei por comprar um portátil E vai dar pra divertir bastante Nesse período fora Então É isso Pra mim é comprovado muito a pena E Os Nintendo DS nessa faixa de preço Ou não vinham com o carregador original Ou não vinham nem com o carregador E quando tinha era paralelo Os que vinham com o carregador original Estavam acima de 250 E muitos vinham sem a caneta Provavelmente a pessoa perdeu Porque ela ficou frouxa aqui, né Aí esse daqui veio com o jogo original A pessoa que vendeu não colocou a foto do jogo no anúncio Então eu acabei pressionando um pouco lá Não, acho o jogo que eu quero levar com o jogo original, né Também não faz sentido É A pessoa vender o videogame E deixar o jogo lá Sem ter videogame pra julgar Aí Pra mim valeu muito a pena Não foi uma Caçada Vamos dizer assim, né Não foi um preço Que você olha e pensa Não, que barato Mas Os DS comum Tava achando 200 250 Nessa faixa de 150 Pra mim foi o melhor custo-benefício Por mais que ele tenha algumas marcas de uso Pra mim valeu muito a pena Olha só aqui do lado de dentro A tela Não tá arranhada Tem umas pequenas marquinhas nessa tela aqui de baixo Que você usa a Stylus, né E funcionando belezinha Tudo funcionando A bateria durando bastante Já joguei um pouco hoje Vi e Por volta de duas horas jogando Caiu um pininho só E Então Pra mim foi uma excelente compra Eu até pensei em comprar um 3DS Só que os 3DS aqui Os antigos Estavam a partir de 400 reais Então De início Fica difícil investir um pouco, né Fica um pouco difícil investir Aí Os que estavam com cartão Pra rodar jogos Não originais Assim Estavam A partir de 500 500, 550 Pelo menos aqui em BH Tá difícil achar alguma coisa Mais em conta Tá tudo bem nesse preço Mais caro, né O povo Mete a mão Aí de vez em quando A gente acha algumas coisas Assim mais em conta Bom, então é isso Só compartilhar pra vocês E tá aí mais um console Que talvez futuramente Possa fazer algum vídeo A respeito, né Bom, então é isso aí Espero que tenham gostado E valeu